Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta aqui, lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namastê! Antes, certo? E a gente falou um pouco do karma do queixo. Agora a gente vai começar a juntar essas duas coisas. Ok? Então dentro da psicologia vértica. Se você deixar solto, cada karma vai ter um momento certo para frutificar. Ou seja, todo o prarábio da karma, o karma que a gente conversou antes, ele não vai tipo assim, ah, agora eu cheguei e pulei aqui na tua frente. Existe uma certa noção do tipo, você primeiro pegou a semente da mangueira, você plantou a semente da mangueira, levou não sei quanto tempo para a mangueira frutificar, crescer e florescer e dar frutos. Certo? Então, nesse sentido, por mais que a gente tenha um estoque de karma para ser vivenciado nessa vida, essas coisas têm o tempo certo de nascer. Têm o tempo certo de frutificar, de florescer. Ou de arrebentar na tua cara, dependendo como é a situação. Mas o ponto é, que cada coisa acontece no seu tempo. Porque existe uma máquina, digamos assim, de regência do período de frutificação do karma. Ok? Dentro do diodeshi chamado de astrologia vértica. Esse conceito é um conceito chamado de dasha. Dasha, nesse contexto, está significando o tempo onde aquele karma tem permissão para pular de fora da gaveta. Ok? Então, por exemplo, às vezes, uma pessoa tem um período da vida que durou, sei lá, 12 anos, 15 anos, etc. Foi um período muito difícil, muito bom. Depois a coisa mudou. E a mesma pessoa, com a mesma capacidade, digamos assim, de pintar quadro, já não vendia tanto ou passou a vender muito mais. Certo? Então, a gente tem muito o conceito no ocidente de que você é o responsável pelo que acontece na tua vida. Qual foi a nota que tirou na faculdade ou na escola? Foi você que, digamos assim, se dedicou ou não. Se você tirou 10, é porque você se dedicou muito. Se você tirou 0, é porque você se dedicou pouco. A gente tem mais ou menos esse conceito de meritocracia, certo? Todos somos iguais. Um lado para frente e para trás. Não tem aquela brincadeirinha? Desde criança, a gente... Nós somos iguais, né? Nós andamos iguais. Então, dentro da cultura védica, não. Nós somos muito diferentes. Nossos carmas são absurdamente diferentes. Porém, nós temos um elemento em comum. Que a gente compartilha o mesmo tipo de sistema de vivência do karma. Pelo fato da gente ter uma mente humana. Eu e você. Você e você. A gente tem um conjunto de carmas que pode ficar diferente se a gente tivesse encarnado como cachorro, como gato, como barata, como planta, etc. Ok? Lembra da cultura védica? O sistema de reencarnação não é uma coisa do tipo... Ah, agora você está como humano, então você nunca mais pode reencarnar como um outro tipo de coisa. Lembra da cultura védica? Isso é aceitável. Porque, lembra da cultura védica, o principal é a impressão mental que você tem no momento em que você morre. Provavelmente vai governar o teu próximo processo de encarnação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de não sei o quê, muito medo de não sei o quê, muito medo de não sei o quê, morre com medo de não sei o quê. Próxima encarnação, a primeira coisa que ela vai estar é com aquilo dali batendo na porta. E, na cultura védica, todo sono é um processo de morte. Morte de quem? Do arrancário. Porque a única coisa que morre é o arrancário. Mas, isto se transmite. Ok? Então, nesse sentido, quando você dorme e naquele momento que você dorme, você deixou de existir, o tempo deixou de existir, você entrou num estado de, entre aspas, iluminação dormindo. Nesse estado de iluminação dormindo, você se dissolveu e você descansou. Se você passa a noite inteira dormindo, com a tua mente funcionando e você não dissolveu, você acorda cansado. Correto? Sim. Então, a ideia do sono profundo, que é o momento da noite onde a gente descansa plenamente, é o momento onde a gente vai para um lugar de inexistência do eu. E ali você é recarregado. Ok? Você é recarregado pelo divino. Você, digamos, brigou na tomada do divino. E ali você volta a ter energia. Faz algum sentido isso para vocês? Vocês já dormiram uma noite inteira e acordaram cansados? Mas com o yoga vocês aprendem a, eventualmente, tirar uma soneca de 15 minutos e acordar e energizar de uma maneira como se estivesse dormindo umas 4 horas. Porque numa noite que você dormiu 8 horas, de fato, o que a gente chama de sono negro, acontece em torno de uns 10, 20 minutos. Se você dorme 10, 20 minutos direto, isso para a mente, não necessariamente para o corpo. Para a mente tem efeito tão reestabelecedor como se você tivesse dormido umas 8 horas de sono onde aquilo estivesse empacotado. Ok? Então, o yoga é um processo de aprender a dormir também. É aprender principalmente a descansar. Que é um tema chamado yoga nidra. Que é um tema, a capacidade de você entrar num estado de relaxamento profundo, mas sem que isso seja um sono pesado. É um sono profundo, sem ser um sono pesado. Que é o chamado sono restaurador. Então, voltando ao conceito de karma. A gente tem o conceito de eras. Bom, ok. Então, dentro desse conceito de frutificação do karma, o que o yoga propõe é você acelerar esse processo de frutificação através das práticas espirituais que a gente já citou. Meditação, mantra, asana, pode ser notação, pode ser notar de bicicleta. Mas a ideia é que você tenha um estado profundo de observação do seu sistema emocional. Ok? Porque o que é que perturba a nossa existência? São os nossos chakras engarrafados. Por que eu não estou engarrafados? Porque tem um avião parado ali, olha, tem uma mensagem para você aqui. Você não está dando atenção para isso. Enquanto você não der atenção, pode passar a eternidade. Ele não vai sair dali. Você pode reencarnar como cachorro, você pode reencarnar como papagaio, você pode reencarnar como planta, árvore. Aquilo vai continuar dentro do seu santita karma. O prarabda karma, o karma que você teve como árvore, não necessariamente vai conseguir reencarnar com você como humano. Mas ele está acumulado, você vai precisar de alguma maneira vivenciar aquele karma em algum momento. Você encontra essa alma que reencarnar. Eu estou chegando lá, só um instantinho. Você está com uma pergunta, não está? Não. Então, a ideia principal que a gente precisa falar agora é que existem diferentes tipos de karma. Esses diferentes tipos de karma são o karma que é difícil de ser alterado, o karma que é fácil de ser alterado. Então, o karma que é difícil de ser alterado, você pode, entre aspas, chamar de destino. O karma que é fácil de ser alterado, você pode, entre aspas, escrever biviarbitro. E o karma que é difícil e fácil de ser alterado, você vai chamar de bagunça. Pode ser que seja, certo? Então, o que significa karma mais fácil e difícil de serem alterados? Suponho. Se você vem com uma programação kármica, no sentido de que você é uma pessoa ansiosa, suponho. Só que essa ansiedade se manifesta de uma maneira suada. Você fazendo um nati yoga, etc. Você fazendo um pouco de yoga, você tomando chá. Você fala, não, não sou ansiosa. Eu só tenho ansiedade, por exemplo. Ok? Esse é um karma fácil de ser alterado. Ok? Se você é uma pessoa que faz yoga, não sei quantos milênios já, e não sei o que, e toma chá, e não sei o que. E aquela insônia não vai. Isso é um karma um pouco mais difícil de ser alterado. Não quer dizer que você está destinado para todo sempre a sofrer daquilo. Mas você vai ter que, assim, você parar uma tsunami é diferente de você parar uma gota no teu olho. Entende? Então, o karma, ele tem potências com que ele vai, digamos assim, conseguir mexer. Tanto no teu estado mental, quanto nas condições do teu redor. Ok? Porque o karma, ele é movido de uma maneira que você, um, se sente daquele modo internamente, mas dois, que você coloca em situação onde aquilo vai acontecer. Ok? Que é o que a gente chama de atração. Certo? Por que você foi parar naquele lugar onde eventualmente estou ouvindo o tsunami? Porque você tinha um karma que precisava ser vivenciado ali. Por que você estava mergulhando e por que você não estava no bangalô que foi destruído? Porque você precisava ter aquele karma ali. Agora, qual é a ideia da psicologia védica? Pode ser que praticando o yoga, você veja a mensagem. Eu preciso ir mergulhar naquele lugar onde, por exemplo, o Shilam. Que teve um tsunami lá. Aí você fica escutando, nossa, eu estou com uma vontade, um desejo, etc. Aí você, com o yoga, você percebe que isso não necessariamente é você. Aquele karma, ele está se manifestando já no seu sistema mental. Ok? Mas se você tem presença o suficiente para perceber que aquilo não é você, que aquilo é uma manifestação karma, você pode falar, é válido ou não é válido? O que é o discernimento atuando? Até aqui estamos juntos? E aí, com isso, você vivenciou o karma, mas você não foi necessariamente arrastado por ele, sequestrado por ele. Porque você estava com presença o suficiente para não ser, digamos, varrido por todas as suas vontades, seus desejos. Essas suas vontades e seus desejos, no geral, são processos de remanescência kármica, sendo arrequentado. A comida de encarnações passadas voltando e você meio que falando, é, eu acho que eu estou com vontade de comer isso. Ok? Só que o yoga, você só é absolutamente divino. O resto é tudo transitoriamente karma que você se identificou e, digamos, naquele momento perdeu, falhou com a identificação com o divino. Estamos juntos até aqui? Ok? Então, a gente tem esses três tipos de karma, do prarabda karma, que é aquele que a gente encarna. O primeiro se chama rrida, fixo. Então, eu acho que se escreve assim. Também não se escreve assim. Como isso é um curso rrida, mas em tradução a gente não precisa ficar. Tá? Em termo como fixo. Rrida. Ok? Presta atenção mais no som do que na escrita. Rrida. Tá? Esse é o tipo 1. 1. Fixo. Tipo 2. Ã, rrida. Ã, rrida, significa não rrida. Ã, rrida. Então, é um A. Tá? Ã, rrida. Ok? Concluindo? É, o que a gente chama de A, aqui tem o som de Ã. Ok? E o que é? Ele é móvel, ele é mutável, ele é alterado. Ok? E a gente tem o terceiro tipo de karma, que é drrida, drrida. Vê se você consegue falar, vê se trava a língua. Drrida, drrida. Drrida. Drrida, drrida. A, drrida. Isso. Drrida, A, drrida. Não é A, drrida. É drrida. Drrida, drrida. Drrida, drrida. Drrida, drrida. Ok? Então, esses são karmas que, no geral, você vai conseguir mudar se você fizer um esforço muito grande. Mas se você não fizer um esforço muito grande, provavelmente ele vai te arrastar. Ok? E a forma que eu vejo, pelo menos, eu não sei se isso é tão fácil de reconhecer para o dono, mas para mim funciona, na minha cabeça, muito bem. Que é como se você estivesse em uma correnteza. Se você está em uma correnteza relativamente fraca, se você não andar contra a corrente, provavelmente você vai ganhar. Se você tiver uma tromba d'água, se você não andar contra a corrente, provavelmente você não vai ganhar. E se você tiver uma correnteza muito forte, provavelmente você ganha talvez de se perder. Ficou fácil esse conceito de drrida, 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 drrida. Simples assim? Ok? Então, o karma, ele não é uma coisa tão simplória do tipo, ah, tudo que eu vou viver na minha mente. Eu vou conseguir mudar só porque eu pratico yoga. Ok? Pode ser que mesmo praticando yoga, você vai ter que enfrentar alguns karmas, que você meio que, ou vai ganhar ou vai perder, mas você não vai conseguir não vivenciar que é isso, não. O objetivo do yoga não é fazer com que a tua vida seja um céu maravilhoso, estrelado o tempo todo. O objetivo do yoga é que, com um céu maravilhoso, estrelado, ou com uma tempestade caindo na tua cabeça. Você perceba aquilo como uma manifestação do divino. E naquele momento que, eventualmente, o raio explodiu na tua cabeça, você olhar e vai falar, ok, isso é perfeitamente divino. Aí você vai falar, pô, não gostei, não gostei, não. É, mas não se preocupe. No momento que você não gostar, recriou o karma. E aí você fica à vontade pra ir de novo. Se você quiser, não tem o menor problema. É válido. Então, digamos assim, socialmente, continuamos fazendo isso. Se te parecer um pouco esquisito, ok, você pode praticar yoga nesse sentido também. Você não é obrigado a gostar do que eu estou dizendo e nem concordar. Isso é uma visão, certo? E se ela, eventualmente, falar pra você, pô, isso faz sentido, hein? Aí você pode, de repente, estudar isso um pouco mais. Ok? Alguma questão até aqui? Entra em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.